Almoçada beleza? Aí ó, botei uma ração aqui cedo aqui, os boi não veio, chamei, não veio Aí tá, agora a tarde desapareceu aí ó, consegui pegar esse aqui no coxo Ó como é que tá, aqui é 9 metros de coxo Aí como os boi tá, o coxo é bem largo, dá pra os boi comer dos dois lados Ficou um ótimo espaçamento Aí ó Hoje é o segundo dia que eu coloco a ração A faixa aí de 1kg, hoje eu botei a faixa de 1kg aí pra cada boi Olha aí como é que come Agora eu acredito que quando eu vim tratar eles vão vir tudo pro coxo Ficou top o coxo aí Só que eu vou ter que vim cá ó, e pregar uma régua aqui em cima aqui ó, de novo Eles tão despregando essa réguinha aqui ó, não foi parafusada Mas eu vou ter que tá fazendo isso aí, vou ter que pregar uma régua aqui em cima Mas de início aí ficou bacana hein Gostei do coxo Já já não vou botar aí, aumentar pra 2kg Já passou dois bezerros pra cá já ó, tá no meio dos boi Daqui um dia tem que retirar isso aí também Tem um arame aqui que tá faltando um fio embaixo, tem que vir passar mais um fio de arame aí Vai prendendo também, daqui a pouco tá ladrão Olha aí ó É bonito ver a boiada comendo hein Aí essa boiada aí daqui tem o peso dela aí no canal aí, quem não assistiu volta aí no vídeo anterior aí Ela deu 14 Ela deu 14.17 de média parece A boiada já tá bem pesada mesmo Tem muito segredo aí não Tratar aí 60 dias, se querer mandar já pode mandar embora Tá querendo botar pelo menos 1kg 200 nela aí, mas não sei não, o capim O capim tá bom Mas a questão é que é um pasto grande E não tem repartição O certo mesmo seria fazer uma repartição ali ó E tratar dos boi, tipo, pra comer só ponta né E... mas não vou tá podendo fazer isso não Tratar com esse pasto aberto do jeito que tá aí mesmo Uma pastinha que a gente vai organizando Aí tem umas moitas aqui que é a MG5 Outras é a mambaça ó Ali, aquela parte ali ó Ali ó, toda mambaça Mas ali um capim É... acabou passando um pouco do ponto Ou esperando o braquiara chegar O mambaça cresceu demais Aí estão... Ainda não tão comendo ele não Mas acredito que daqui a pouco Quando dá uma fraquecida aí no... No braquiara aí Eles vão entrar no mambaça Olha a matada, mas ele tá bonito Ali já é o pasto do sub-bezerro Tem 25 sub-bezerros ali Aquele que nós tava tratando no... No capiaçu Na cidade de capiaçu Tenta aproximar ali Vou tomar um pouco deles pra vocês aí Nós tem de tudo aí Pô engordando, bezerro chegando Belei A zerradinha foi pesada também Deu oito... Oito ponto alguma coisa de média Tem peso desses aí no canal A zerradinha tá boa Tem cheinha Olha como é que tá um pasto fraco Mesmo se a zerradinha tá bonita Aí, ó A zerrinha aqui já passou pra cá Tá ventando bastante aí, galera Vai ficar legal o áudio, não E aí, ó Agora que eles vão Toda vez que nós chegamos no bucho Agora eles vão vir comer Então é isso aí, galera De vez em quando eu vou Tá fazendo o trato deles aí Vou tá filmando aí pra vocês Mostrando o resultado pra vocês aí Com trinta dias nós vamos levar aí na balança Vamos ver o ganho de peso Dependendo aí se o ganho de peso estiver sendo o esperado aí Nós vamos aumentando a ração Até chegar aí Tentar conseguir aí um quilo e duzentos Neles aí Eu acredito que eu consigo sim Com dois quilos de ração Aqui é o boizinho do confinamento Eles emagreceram a rouba Depois nós deu do confinamento Mas tá bom Olha, a boiadinha já tá bem cheia 60 dias de trato 70 dias Eu acredito aí que ela chega Nas 17 Aí com uma rendimentinha de carcaça Lá do figurífico Eu acredito que vai dar bom O gato tá melhorando o preço aí de novo Acabou essa conversa aí da vaca Vaca louca Os preços estão começando a voltar de novo Então é isso aí Deixa o like, comenta aí Dá uma força aí pra nós Se inscreve no canal Pra nós continuar gravando o vídeo aí pra vocês aí